Alunos atentos para não perder nenhuma informação, afinal a concorrência por uma vaga na universidade é acirrada. No último dia 5, esses e outros estudantes realizaram a primeira prova do Enem. Eles responderam questões de linguagem, ciências humanas, além da temida redação. E este ano, o tema desafios para a formação educacional de surdos no Brasil surpreendeu muita gente. Todos ficaram surpresos porque nunca que a gente aborda um tema exclusivo, como foi no caso da educação dos surdos. Geralmente trabalha isso como um todo, no meio de estabilidade ou como melhorar a educação. Então, meio que ficou surpresa porque fez algo exclusivo, se deparou só as pessoas surdas. Acho que ninguém esperava o tema e eu acabei, mas eu desenvolvi bem até porque eu estudei uns temas que tinham a ver com preconceito, acessibilidade. Aí deu para juntar tudo e fazer uma redação legal. Javi achou a prova boa, mas como sempre, cansativa. A expectativa agora é pela prova de matemática, considerada por ele a mais difícil. Estou no mesmo pique, estou nervoso porque matemática é meu calo, mas a gente pega devagarzinho que dá tudo certo. Só que quinta e sexta eu paro, vou dormir. Para Emerson, o maior desafio foi vencer a ansiedade por causa do novo estilo da prova. Mas ficou satisfeito também, pois mesmo com a mudança, o nível do exame foi mantido. É um novo tipo de provas, um novo tipo de assunto, né? Deporou com muito assunto contextual, que foi o estilo da prova agora, que exige um pouco mais de conhecimento ao longo da formação do aluno. Então foi um ótimo dia de provas. No próximo domingo, dia 12, os estudantes vão realizar as provas de matemática e ciências da natureza, que envolvem física, química e biologia. E por isso, os alunos continuam focados nas aulas. Cada minuto de estudo é valioso. O descanso só depois de conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Continua todo o vapor, porque a gente não pode descansar, né? Meio que estamos nessa rotina, nessa corrida. Então a gente tem que continuar na mesma pegada que teve o ano todo, continuar focado para poder fazer um ótimo, um bom dia de prova no próximo domingo. A opinião desse professor é diferente. Ele acredita que os alunos não deveriam estudar mais nesse período de intervalo entre as provas. Eu acho que eles já deviam ter parado de estudar. Agora é hora de dar um descanso, agora é hora de relaxar. Não é hora de focar em estudo nesse momento antes de prova, não. Mas para aqueles que não conseguem desgrudar dos livros, ele dá algumas dicas sobre o que estudar nessa reta final. Acho que assim, dá uma procurada em Kevlar, que é um produto que faz colete à prova de balas, né? Eu falo da destilação por arrasto, né? Destilação por arrasto de vapor, que é um tema que pode aparecer alguma coisa. E eu acredito em alguma coisa na área de poluição em relação aos pílots de plástico nas praias também. É algo que é uma novidade que o Enem gosta um pouco dessas coisas.